O dinheiro é o marinhueiro, foi quem trouxe não é o Nardão O foi o balanço do mar, e eu não sou daqui Eu não tenho amor, de São Salvador O dinheiro é o marinhueiro, foi quem trouxe não é o Nardão O dinheiro é o Nardão O dinheiro é o Nardão